A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, atualizou nesta segunda-feira a lista de antibióticos com venda controlada. Agora são 128 medicamentos nesta condição. Inicialmente a Anvisa tinha registrado 119 medicamentos com venda controlada nessa categoria de antibióticos. Desde 2011, farmácias e drogarias públicas e privadas somente podem disponibilizar um antibiótico com a retenção da receita. Este receituário deve ser preenchido em duas vias de forma legível com a identificação do paciente e o nome do profissional médico. Para ter acesso à lista completa dos antibióticos com venda controlada, acesse o site da Anvisa. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto